Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, um resumo do que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Buzzi, aqui comigo está a colega Giselle Dalpias. Boa tarde, Giselle. Oi, Delu. Boa tarde a você e boa tarde a quem nos acompanha nessa segunda-feira, véspera de feriado, pelo canal da Assembleia no YouTube e também pela nossa TV. E a gente já começa falando das inscrições abertas para o programa de estágio Alesc inclusiva aqui da Assembleia Legislativa. São 20 vagas para pessoas com deficiência, né, Giselle, que estejam estudando no ensino médio, no ensino técnico ou no ensino superior. É isso? As inscrições estão abertas? Estão abertas, Delu, vão até o dia 22 de outubro, é até a outra sexta-feira, fora essa sexta, na próxima, dia 22 de outubro, é o prazo para as inscrições destinadas, então, às pessoas com deficiência que tenham interesse em uma oportunidade de estágio aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto bem bacana de inclusão já existe há alguns anos aqui no Parlamento catarinense. E como você falou, Delu, são dois requisitos básicos para poder participar desse processo seletivo, que é a pessoa ter uma deficiência atestada por laudo, laudo médico, e além disso, estar matriculado no ensino regular, seja ele ensino médio, ensino técnico ou ensino profissionalizante. Lembrando que as pessoas que se encaixam nesses requisitos devem, então, fazer um cadastro no CEE. A gente tem o endereço no vídeo, tá? É CEE.SC barra processo seletivo. Ali o interessado preenche um cadastro e aí vai ficar por dentro de toda a documentação necessária, né? Que deve ser encaminhada para participar desse processo seletivo. Lembrando que essa seleção, depois, ela é feita por uma comissão interinstitucional, formada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela Fundação Catarinense de Educação Especial. São essas instituições que fazem, então, a avaliação dos estagiários inscritos, né? Para fazer a seleção dos que serão selecionados. Lembrando que são 20 vagas, né? Para esse momento do projeto do Alesc Inclusiva. A CEE, além de ganhar uma bolsa, os selecionados também recebem auxílio alimentação e auxílio transporte, é isso, né? É isso mesmo. A bolsa, ela é de R$ 650,00 para os estudantes do ensino médio e R$ 950,00 para estudantes do ensino superior. E, além disso, como a Deluana falou, os estudantes recebem, então, o auxílio transporte e auxílio alimentação. Lembrando que o contrato de estágio, ele é de um ano, prorrogável por mais um. Então, está aí uma ótima oportunidade de inclusão, de aprendizado, de trabalho. Então, se você se encaixa nesses requisitos, não deixe de participar, faça sua inscrição até a outra sexta-feira para o projeto Alesc Inclusiva aqui do Parlamento Catarinense. Gisele, mudando um pouco de assunto, a gente sabe que o Parlamento recebeu, na semana passada, duas medidas provisórias encaminhadas pelo Governo do Estado, novamente prorrogando prazos referentes à pandemia da Covid. Nesse caso, seria para pagamento de salários e também para os hospitais prestarem contas, é isso? É, isso mesmo. Na verdade, são ações que já foram implementadas aqui em Santa Catarina, né? Em virtude da pandemia, desde o ano passado. E agora, o Executivo encaminha essas medidas provisórias, então, para prorrogar o prazo de implementação dessas medidas até o dia 31 de dezembro. Uma das medidas provisórias prevê, então, o pagamento de gratificação aos profissionais que estão atuando na linha de frente, né? Nesse período de pandemia, ou seja, eles receberão essa gratificação, já estão recebendo e receberão, então, essa gratificação até o dia 31 de dezembro. É isso que prevê uma das medidas provisórias que deu entrada aqui na semana passada. A outra medida provisória, então, ela não obriga mais, não torna mais obrigatório o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas de procedimentos realizados pelos hospitais, procedimentos de média e alta complexidade. Ou seja, esse cumprimento era uma condição determinante para que esses hospitais pudessem receber recursos públicos, né? Então, eles ficam agora também desobrigados a cumprir essas metas e essa desobrigação se deve principalmente em virtude aos cancelamentos, né? Dos procedimentos eletivos. Esses procedimentos foram cancelados para priorizar os atendimentos dos casos de COVID-19. Então, essa desobrigatoriedade do cumprimento das metas desses procedimentos aí que não são emergenciais, elas passam, essa desobrigatoriedade passa a valer, então, até 31 de dezembro. Ou seja, os hospitais podem continuar recebendo os recursos, mesmo que não cumpram essas metas aí dos procedimentos não emergenciais. Essa é a segunda medida provisória. Lembrando que as duas deram entrada aqui na Assembleia Legislativa na semana passada. E a tramitação aqui no Parlamento Catarinense começa, então, pela aprovação da admissibilidade, tanto pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Casa. E aí, sim, as medidas começam a tramitar nas comissões de mérito até serem aprovadas e terem efeitos de lei assim que forem deliberadas pelo Plenário da Assembleia. Essas duas medidas provisórias, então, falam sobre pandemia e também sobre pandemia a Assembleia Legislativa, que é a Diretoria de Comunicação, né? Os jornalistas aqui da casa estão elaborando uma série de reportagens mostrando como as pessoas estão se reinventando durante a pandemia, né, Gisele? Exatamente, Delu. A pandemia mexeu muito com a vida, né, de toda a população. Aqui em Santa Catarina não foi diferente. Nós tivemos que mudar muitos hábitos, trabalhar, né, alternativas, lidar com o luto, né, diariamente, né, todo dia se noticiando mortes em virtude da pandemia do novo coronavírus. Então, a Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, a gente até tem uma ilustração do site, onde foi lançado o especial, então, é o SuperaSC, que traz, então, esses casos de catarinenses que se superaram, se reinventaram nos mais variados aspectos, né? E a reportagem que abre, então, essa série especial aqui da nossa Diretoria de Comunicação é a história de uma jornalista que encontrou na literatura uma forma de superar o luto, de superar a ausência do pai, que foi uma das vítimas da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Nós até temos um trechinho também da reportagem que foi feita com ela, reportagem esta conduzida pela nossa colega, jornalista Maria Helena Sares, e vocês acompanham, então, um pedacinho dessa reportagem, um conteúdo bem especial, bem bacana e emocionante. Nas páginas de um livro infantil, toda a dor de uma família que não vai mais ser a mesma depois da pandemia. Esta é a história de um avô que o vírus levou, como tantas outras, entre as centenas de milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. Mas é também a história de uma filha que, ao viver o luto, encontrou um jeito criativo de preservar a memória de quem se foi tão de repente. O vovô virou um lindo balão nas páginas cheias de poesia que ela escreveu, para que os filhos Bernardo e Gabriel não esquecessem do avô Maurício, o seu China, pai da Marcela. Estar com eles deixava o dia do vovô sempre mais colorido. Trazia batatinhas, fazia pipoca e deitavam juntos na rede, seu lugar preferido. Então, essa série de reportagens, ela pode ser acompanhada no YouTube da Assembleia Legislativa, a Assembleia SC, e também no site www.alesc.sc.gov.br. E agora a gente vai para a participação das redes sociais com o nosso colega Rony Ramos. Boa tarde. Olá, tudo bem? Começamos aqui com o deputado na rede, com o deputado Laércio Schuster, que fez um post aí nas suas redes sociais falando do projeto de lei complementar encaminhado pelo governo do Estado aqui para a Assembleia Legislativa, que trata aí de um benefício para o regime complementar da previdência dos servidores do Estado. O deputado Laércio, ele traz aí algumas críticas em relação a esse projeto de lei que ainda está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de forma conjunta. Então, você pode saber mais detalhes dessa questão aí do que envolve a tramitação e também do debate aí proposto pelo deputado Laércio Schuster, só acessando lá no Instagram, é bem fácil colocar lá, arroba deputado Laércio, para você ter acesso aí ao conteúdo e também acompanhar um pouco do trabalho parlamentar do deputado. E nas redes da Assembleia Legislativa, a gente tem o destaque aí para a campanha Donas de Si, que é promovida pela Alesc em parceria com várias entidades no combate à violência contra a mulher. A gente traz algumas personagens que já conseguiram superar, passar por esse processo, de trauma e hoje a gente pode dizer que são Donas de Si. São histórias inspiradoras que a gente convida você a acompanhar lá no Instagram da Assembleia e também pelo Facebook. Basta procurar arroba Assembleia SC, comente, curta, compartilhe aí o conteúdo do parlamento. É isso aí, boa semana a todos, voltamos com vocês. Obrigada, Rony. Gisele, a gente está em outubro rosa, que é um mês de conscientização referente ao câncer de mama, né? Exatamente, nós estamos inclusive usando o lacinho rosa, né? Que é um símbolo de conscientização, os prédios públicos se iluminam de rosa, todas as iniciativas para chamar a intenção da importância, então, do diagnóstico precoce para detectar o câncer de mama e o câncer de colo de útero, né? A Assembleia Legislativa desenvolve várias ações nesse sentido, inclusive nesta semana, para sexta-feira, às 7 horas da noite, está agendada uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer, rede essa que desenvolve um trabalho muito importante, que une as mulheres em torno dessa prevenção, com foco na saúde, e com foco ao tratamento precoce em salvar vidas, né? Das mulheres, uma preocupação constante e um trabalho essencial desenvolvido aqui em Santa Catarina. Então, nesta sexta-feira, na cidade de Cunha Porão, lá no oeste do estado, a Assembleia Legislativa vai prestar, então, essa homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que já tem 60 anos de atuação, de trabalho desenvolvido aqui em Santa Catarina. E, com certeza, esse trabalho, essa homenagem vai ser transmitida pela Assembleia Legislativa, pela TV da Assembleia Legislativa, no canal do YouTube, e depois você pode também acompanhar como é que foi a cobertura nos demais canais. Cobertura completa de todos os veículos. E o que mais a gente tem na agenda dessa semana, Gi? Vamos para a agenda, amanhã é feriado, mas na quarta-feira, temos atividades programadas aqui no Parlamento Catarinense, a gente começa às 10h30 da manhã, com a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, às 2h da tarde, temos a sessão ordinária, às 2h também, seminários sobre políticas públicas da causa animal estadual. Na quinta-feira, dia 14h, as atividades iniciam às 9h, com a sessão ordinária, direto aqui do Plenário Osni Regis. Às 4h da tarde, tem o seminário virtual estadual, alusivo ao mês do idoso, seminário esse que começou na semana passada. E na sexta-feira, então, às 19h e 7h da noite, a gente vai ter, em Cunha Porã, essa sessão solene em homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essas são as atividades programadas aqui para a Assembleia Legislativa, atividades que terão transmissão da TV, tanto pela TV quanto pelo nosso canal do YouTube, e a cobertura completa da Rádio Agência L e das nossas redes sociais também. Lembrando que amanhã é feriado de Nossa Senhora Aparecida e também é comemorado o Dia da Criança, né, Gisele? E a gente conversou com a deputada Marlene Fengler, que é justamente a presidente da Comissão de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, e ela conversou um pouco com a gente sobre a importância de buscar a manutenção desses direitos. Vamos acompanhar. Nós propusemos ao governador do Estado, e que o governo já está fazendo isso, já deve estar mandando para a Assembleia Legislativa nos próximos dias, um projeto de lei para conceder bolsa de estudo para os adolescentes, para quem está no ensino médio e que, de alguma forma, teve que se ausentar da sala de aula para contribuir no incremento da renda familiar, para que essa criança tenha uma bolsa de estudos, o que vai fazer com que os seus pais possam ter uma motivação a mais, que não precisaria, não deveria ter, mas que nesse momento é importante, para que esse aluno volte para a sala de aula. Vocês acabaram de acompanhar a fala da deputada Marlene Fengler, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e falou, então, das principais ações, das principais bandeiras em que a comissão está atuando. Lembrando que amanhã, feriado do Dia das Crianças, mais do que uma data comercial, é importante refletir sobre a implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes em Santa Catarina, e a Assembleia Legislativa tem isso como pauta permanente. Isso aí, Gisele, o programa Conecta vai ficando por aqui, a gente retorna, então, na quarta-feira, no início da tarde, antes da sessão ordinária. É isso, uma boa tarde para todas. Um ótimo feriado. 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 A CIDADE NO BRASIL